Sejam bem-vindos então a mais um vídeo, gente, olha só, hoje nós vamos conhecer mais um estande maravilhoso do Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Ele fica aqui na Avenida Ceará, em Porto Alegre, você é convidado a estar presente e visitar vários estandes pessoalmente. Não vou conseguir filmar todos, espero que vocês gostem do trabalho e se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e partiu ver imóveis e decorações bonitas. Chega aí! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da série Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021. Hoje eu quero te mostrar esse projeto maravilhoso, um dos que eu me apaixonei, que é da Moa Arquitetura Altos da Serra. O ambiente é contemplado pelo equilíbrio entre os quatro elementos naturais, expressando rusticidade e contemporaneidade às texturas. As madeiras, as pedras, os tons claros se conectam em todo o projeto, expondo a temporalidade e a sua sofisticação, gente. Gente, é um projeto maravilhoso, é um projeto de chalé com um estúdio, um home office e eu quero te mostrar ele hoje. Seja muito bem-vindo, então, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Casa e Cor, 2021. Gente, olha que projeto lindo. Acabei de entrar aqui, eu tô na porta dele, ó. Aqui a porta. Olha só, de cara já tem esses... Cara, nem sei que planta é essa. Olha só, parece trigo. Lindo demais isso aqui, gente. Olha só, acabei de entrar aqui. Olha como é que é o cabide aqui, meu cara. Olha se essa moda pega lá em casa, já era. Eles pegaram um tronco que tava flutuando no rio, lixaram, trataram o tronco, botaram nas cordas e fizeram os cabideiros dele, gente. Olha só que lindo isso aqui. Diferente, né? Bem diferencial. Você tem que vir conhecer isso aqui, é de se apaixonar. Quem gosta de coisas bonitas, né? Aqui o blusão de lã que a Vó que fez. Aqui o outro da neta. Tô brincando, gente, ó. Aqui tem armários. Esse é um projeto, um estudo, tá? De um chalé com um home office junto, tá? Da Mou Arquitetura. Aqui, gente, ó. Um móvel maravilhoso. Note que até o boné e o tênis ali, gente, são meio cor de madeira, né? Expressando a natureza, né? Parece que... Sabe aquele filme dos Canadá, onde tem uns ursos? Parece exatamente isso, gente, ó. Tem o link da... O QR Code da Mou Arquitetura. Eu vou deixar aqui embaixo também, caso você precise também, tá, gente? Aqui a gente tem um espelho. Olha que espelho diferente isso aqui, meu cara. Olha só. Um detalhe aqui, ó. Olha que top isso aqui. Cimento queimado aqui. Aqui um revestimento queimida, pedrinhas de rio. Olha que lindo, ó. Maravilhoso. Isso que eu nem comecei a te mostrar. A suíte aqui seria, então, né? O cruz e a berga. Seria, então, a parte das roupas, né? Do casal. Aqui a cama de casal, gente. Olha só. Olha esse ilustre aqui, meu cara. Vem cá. Olha aqui. Papel, né? A luminária dentro. Isso aqui são cordas, né? Todo trabalhado. Isso aqui deve ser um ferro, ó. Todo ferro. Todo diferenciado, gente. Muito lindo. Lindo demais. Eu sou apaixonado por coisas lindas e naturais, assim, de natureza. Eu gosto muito. Meu sonho é fazer uma casa na montanha. Se Deus quiser, nós chegamos lá. Aqui uma televisão de 74 polegadas. 4K LED da LG. Aqui, meu cara. Olha que diferente isso daqui. Deixa eu te mostrar. Talvez alguns não gostem. Eu achei diferente. Um pouco inusitado, né? Olha só que legal. Esse lustre de galho seco. Olha que show. Será que você acorda de noite e não vai pensar que é uma aranha que está descendo? Mas é muito bacana, né, cara? Muito legal isso aqui. Olha só. O detalhe das coxas da cama, das almofadas. Já combinam com todo o ambiente aqui, gente. Todo esse ambiente. Desde lá até que, assim, todas essas pedrinhas que imitam pedra de rio. E também com LED, madeira aqui. Pé direito alto. Aqui, na verdade, seria... Seria, por exemplo, assim, um chalé. Ali seria um vidro, no caso, né? Que talvez não estaria o sol ali, no caso, né? Essa seria a ideia, então, do nosso arquiteto aqui, né? Do estúdio Moa Arquitetura. E aqui, meus caros, ó. Aqui, então, está o banheiro, a suíte do casal, no caso, né? Também com rebaixo em gesso. Aqui a gente tem uma hidromassagem linda, maravilhosa. Deixa eu te mostrar ela aqui, vem cá. Olha só, parece também que é de madeira, mas não é, tá, gente? Porcelana. Olha o que temos aqui atrás, gente, ó. Temos ramos ali, LED, umas folhinhas... Folhinhas não, né? Aquelas pedacinhos de... Casca de árvore sintético, né? Que mistura com algumas pedras. Um belo e grande e espaçoso espelho aqui. Para quando você vier visitar, fazer aquela selfie aqui também. Olha só. Olha que lindo esse espaço aqui. Maravilhoso, né? E aqui, gente, ó. Entre a sua suíte, que seria aberta aqui, e a sua cama, tem uma lareira ecológica, que é álcool também. Isso aqui é todo granito, essa parte aqui. Madeira aqui também, ó, gente. Por tudo que é lugar. O arquiteto, né? Focou, assim, nas coisas naturais, né? Madeira. Olha até o tapete, né? Trabalhado, gente, ó. Olha que legal esse tapete aqui. Show, né? E aqui do lado, gente, para coligar aqui, então, com a sala, com o ambiente aqui, nós temos um home office também, feito pela More Arquitetura, com estilo também, né? De estar mostrando para o pessoal aqui, alguns materiais da natureza, né? A madeira, o branco, né? Os LEDs, olha só que legal. Então, aqui tem duas cadeiras, né? A ideia é ser duas cadeiras lá também, mais um sofazinho ali atrás de espera. Aqui na frente, nós temos armários, ó. Eu acho que isso aqui é tudo de carvalho também. Não, isso aqui é jatobar brasileiro, ó. Vendido pela Aralco Melanina. Olha que lindo, ó. Todos os detalhes aqui, gente, todos os revestimentos, móveis, todos os acabamentos têm o seu fornecedor. Você pode vir e olhar. Com certeza você vai achar o contato, além dos arquitetos, né? Que esses são os artistas, fazem coisas lindas e maravilhosas. Olha que galho seco, que legal isso aqui, gente, ó. Em cima da mesa, né? Aqui nessa parte, o diferencial foi esses lustros aí. Olha só. Essas luminárias, né? Vamos dizer assim, né? Além do galho ali da suíte, que é a luminária. E esse aqui também, olha só. Bem diferente, né? Que grande, bem grande isso aqui. Aqui um quadro, né? Meio abstrato, desenho, o rosto de uma mulher. A veneziana ali também, normal. Fecha um black cloud ali. E era isso aqui, gente. Aqui, olha só, o pessoal colocou a tinta da coral. Vamos ver. Decore efeitos, olha só. Branco a remo. Parece um cimento queimado. Gente, esse aqui, o estúdio, é o espaço da Amor Arquitetura. Vou ser convidado a vir visitar. Lembrando que o Casa de Cor vai fechar dia 7. Então, vale a pena você vir o quanto antes. E muito obrigado por ver mais um vídeo da série aqui. Deixe a grandeza de coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto